Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, eu sou Anderson Reis e hoje você vai aprender uma música aí deliciosa, muito bonita, da Marisa Monte que é a música Portas, é a música que dá título, se não me engano, ao novo CD da Marisa Monte e eu tenho certeza que você adora essa música, assim como eu, aquelas músicas que você ouve e já sai gostando e eu trouxe aqui uma versão facilitada, sem pestana, para a gente poder tocar essa música do jeito que eu vou ensinar, não é o jeito mais fácil não, mas é um jeito facilitado, não tem pestanas e as batidas também não são difíceis, eu não vou exemplificar com toda a especificidade que merece aqui nesse vídeo porque tem outros já aqui nesse canal que falam especificamente dessa batida mas vamos lá, a gente vai precisar de 7 acordes para tocar essa música, a música é bonita eu estou facilitando aqui para quem está começando no Kulele, mas ainda assim são 7 acordes mas vamos lá, vou mostrar cada um para vocês aqui, deixa eu dar um zoom vamos lá, então a gente vai fazer primeiro o Sol maior e depois a gente vai fazer o Dó tem um momento que a gente vai fazer um Sol com a sétima bom que você vai conferir aí se o seu Kulele está afinadinho então já foram 3 agora a gente tem, depois a gente vai ter um momento que vai ter um Mi menor essa escadinha e depois dessa escadinha ela vai cair, essa notinha aqui eu vou fazer isso aqui, um Mi menor com a sétima maior 5 acordes e o sexto, o Lá maior e tem um momento que a gente vai fazer aqui o B7 que ele é tipo uma escadinha também, igual um Mi menor aqui só que ele é aqui em cima, um, dois e três é um Si maior com a sétima então treinando todos esses acordes, eu vou deixar na tela aí os desenhos Dó Sol Sol com a sétima a gente tem um D também, um Ré maior tem um Mi menor o Mi menor com a sétima maior o Lá maior e o B7 então são esses acordes agora vamos para aprender a batida dessa música a batida não é tão simples não porque ela divide no meio da música no meio da batida, quer dizer, tem um acorde e a gente vai trocar de Sol para Dó e aí eu acho que isso que é o ponto que dificulta vamos lá só a batida então então vai ficar assim, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce desce, desce, sobe, sobe, desce, desce é essa batida a música inteira e aí você pode terminar com tá, tá, tum, tum, tá, tá tá, tá, tum, tum, tá, tá é só isso, essa batida e eu deixei aqui na tela deixei aqui na tela aqui embaixo pra você poder ver a batida vai ficar assim, ó vou só explicar pra você que também é a introdução da música então a gente tem o desce, desce que é essas duas primeiras setinhas pra baixo na batida que vai ser no Sol e o restante o desce, sobe, sobe, desce, desce vai ser no Dó e é isso que você tem que treinar aqui que é o pulo do gato pra você conseguir tocar essa música que essa é a dificuldade vai ficar assim, ó desce, desce e ó, sobe, sobe, desce, desce desce, desce sobe, sobe, desce, desce então é isso que você tem que treinar pra conseguir tocar a música inteirinha do início ao fim e a introdução vai ficar assim deixa eu mostrar pra você como é que vai ficar a introdução vai ficar beleza a primeira parte da música é fácil difícil é lá na partezinha do meio que vai ficar e no refrão da música vai ficar dessa maneira aqui, né então chega no Mi menor não importa qual não é tudo igual mas todas dão em algum lugar e não tem que ser uma única todas servem pra sair ou pra entrar é melhor abrir para ventilar nesse corredor esse é o trecho mais difícil da música é um trecho grande também tá então você tem que estudar muito bem essa troca e eu tô facilitando aqui do Dó pro B7 tô fazendo só um pra baixo pra facilitar e funciona na música ela não perde nada se você fizer assim um pouco mais fácil eu vou tocá-la agora todo início ao fim pra você praticar junto comigo novamente pratique só os acordes pratique só a batida depois você junta acorde e batida e depois aí você vem cá e treina junto comigo eu cantando aqui você tocando aí não tenta tocar e cantar ao mesmo tempo porque é difícil não é fácil mas você faz esses estágios e aí depois você tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo inclusive você pode voltar aqui e fazer junto comigo de novo tá então vamos lá vamos tocar do início ao fim tudo 1, 2, 3, 4 nesse corredor portas ao redor querem escolher olha só uma porta só uma porta certa uma porta só tentam decidir a melhor qual é a melhor não importa qual não é tudo igual mas todas dão em algum lugar e não tem que ser uma única todas servem pra sair ou pra entrar é melhor abrir para ventilar nesse corredor nesse corredor portas ao redor querem escolher olha só uma porta só uma porta certa uma porta só tentam decidir a melhor qual é a melhor não importa qual não é tudo igual mas todas dão em algum lugar e não tem que ser uma única todas servem pra sair ou pra entrar é melhor abrir para ventilar nesse corredor essa música é muito linda, né? então espero que tenha gostado desse tutorial que você pratique bastante igual eu te falei é facilitado eu tenho que trazer aqui para iniciantes mas ainda assim é uma música que dá muito trabalho mas como a música é uma música muito linda então compensa esse trabalho é um trabalho bom se você gostou desse vídeo deixa o seu like se inscreva aqui no canal e deixe no comentário se você gostou se esse vídeo te ajudou e quais são outros vídeos da Marisa Monte que você gostaria de ver aqui no canal coloque aí o nome da sua música preferida de repente a minha também e aí junta a minha vontade com a sua e eu gravo aqui esse vídeo para vocês então espero que você tenha gostado deixe seu comentário lá aqui embaixo e até mais arrivederci